Vigilante, seja um parceiro da polícia. Isso mesmo, é sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Fique comigo até o final. Meu nome é Murilo Nunes, pra você que não me conhece e nem é inscrito no nosso canal, vou convidar você, inscreva-se no nosso canal. Aqui a gente trata de vários assuntos, entre esses da área da segurança privada. Eu sempre oriento o vigilante em qualquer situação que esteja ali fugindo da normalidade, que ele vê que está previsto acontecer qualquer situação ou que já tenha acontecido, obviamente a orientação é chamar a polícia, no caso a polícia militar. Sabemos nós que somos agentes de segurança e temos a necessidade de ter a polícia como parceira. Mas já percebeu que todas as vezes que você aciona a polícia é porque está acontecendo uma gravidade? A pergunta que eu te faço é, você conhece a polícia do qual você está chamando? Ou você nunca viu? Normalmente, os policiais militares que fazem as rondas aí no local onde você trabalha, nas adjacências, aí no bairro, normalmente são as mesmas equipes que normalmente estão locadas nesse local. Obviamente que tem um revezamento de acordo com a escala de trabalho de cada policial, de cada viatura, isso é normal. Mas você conhece pelo menos uma dessas equipes? Não. Ou você conheceu só quando houve uma ocorrência e você chamou para que eles viessem resolver esse problema? Imagina você agora essa relação entre você, um agente de segurança, e esse outro agente de segurança. Um representando um agente de segurança privado, outro representando um agente de segurança pública. Dois conflitos que não se conhecem. Por que não se conhecem? Porque essa relação é muito fria, muito distante. E nada impede para que você faça com que essa relação se estreite, fique mais próxima, e você conheça, no mínimo, uma das unidades que trabalha e que faz a ronda próximo à região onde você presta o seu serviço. Sempre eu oriento você ser sociável. Como que a gente faz amizade? Como que a gente se relaciona e conhece as pessoas? Chamando para ser apresentado. Aí na empresa onde você trabalha, eu tenho certeza, eu vou te dar uma ideia só. Eu tenho certeza que ao longo do tempo que você está trabalhando, tem alguma atividade, vamos dizer assim, alguma festividade, alguma comemoração, ou alguém está fazendo um aniversário, coisa desse sentido, onde você faz parte daquele social. Tem ali um refrigerante, um salgadinho. Só estou te dando um exemplo, tem vários. Se você sabe que tem um evento, tem uma festa, tem ali um local mais descontraído, olha só. Então, ligue na viatura que está próximo para que ela faça presente naquele evento. Vai lá, se apresente. Seu nome, quem você está falando, quem é seu supervisor, quem é as pessoas responsáveis por aquele local daquela empresa. Faz um social. Ali você está tomando um refrigerante, comendo um salgadinho, batendo um papo mais informal. Eu tenho certeza que a polícia gostaria de ser chamada várias vezes para esse tipo de ocorrência. Pois a polícia faz todos os esforços para estar próximo da sociedade. Nós conhecemos a polícia solidária, a polícia comunitária. Vários batalhões têm isso. Obviamente, quando eu fizer essa ligação, eu vou me apresentar e vou dizer os motivos do qual eu quero a polícia aqui presente. A possibilidade da polícia ir é bem grande. Ela não vai naquela correria, naquele desespero. Mas quando vai, com certeza é a oportunidade que você tem de se apresentar, ser conhecido e deixar conhecer. E, obviamente, gerar uma relação onde vocês podem ir ali, por que não, trocar até informações a respeito da segurança. E até mesmo pegar contato do outro. Isso é simples. Pegar o WhatsApp do próprio policial ou da própria viatura que está ali daquele local. Para que, no dia que necessitar de uma viatura ali, de um momento de emergência, para socorrer e tratar de uma situação séria, você já tem um vínculo de ligação, onde essa viatura, com certeza, vai te atender até com mais agilidade, com mais precisão e sabendo com quem vai falar e com quem falar. Mas dificilmente você vê essas relações sendo construídas. Eu falo isso de causa própria. Quando eu era gerente em um shopping center, eu sempre fazia esse social. Só porque eu marcava uma reunião para que eles estivessem aqui e nós não falávamos sobre segurança. Não. Era para nós bater um papo mais informal. Se conhecer, olá, tudo bom? Falar sobre o time de futebol, o nome da sua esposa, onde você mora, qual bairro, de onde você vem, quem é você. Falar as relações. Obviamente que vai surgir o momento que nós vamos falar sobre a segurança, sobre isso, mas esse não é o princípio desse contato. E eu fazia esses contatos e todas as vezes que nós ali no shopping necessitávamos de uma emergência, nós já ligávamos direto para as pessoas, no WhatsApp, no telefone, no telefone do celular daquela viatura, ou não estou de serviço hoje, mas vou passar para o meu amigo que está de plantão aí hoje para te dar uma atenção melhor. Isso é as relações que vai sendo construída. E assim, o que custa você fazer isso? Chama o seu amigo de plantão, fala para o seu chefe, seu supervisor, fala para alguém aí dentro da empresa, fala, ó, que legal, será que eu posso fazer isso? Com certeza, a maioria das empresas vai falar assim, que iniciativa bacana, tudo joia. Não gasta dinheiro, não gasta tempo, uma coisa simples, que aquele momento ali seja rápido, ali de 15 minutos, 20 minutos ou meia hora, mas cria ali e faz isso uma vez por mês, a cada dois meses, a cada três meses, não sei. Se nunca fez, faz isso agora. São ideias dessa forma que a gente vai unindo forças. Você já sabe o nome da pessoa, a pessoa sabe o seu nome, essas relações são criadas, e quem sai ganhando? Todo mundo. A comunidade, as forças policiais, o vigilante, a empresa de segurança, a empresa com a qual você presta o seu serviço, o estabelecimento, os vizinhos, já viu? Todos saem ganhando, 100%. E que nós possamos ser melhores profissionais e termos ideias brilhantes para que a gente possa trazer mais segurança para o estabelecimento do qual nós estamos prestando. Fechou? Caso você queira, eu falo muito sobre isso nos meus cursos online. Vou deixar aqui embaixo o curso de Supervisor de Segurança, Porteiro, Vigia, Controlador de Acesso. São dezenas de cursos que eu vou deixar aqui embaixo. Tá bom? Tudo online. E caso você ainda não é inscrito no nosso canal e chegou até aqui, inscreva no nosso canal e deixe aquele joinha bacana, tá bom? Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida ricamente. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço.